Boa noite abelhinhas e abelhudos do canal, tudo na paz aí com vocês? Aqui quem está falando é o apicultor Leandro Petri, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje a gente está aqui no apiário Rainha Dourada, do nosso amigo e irmão José de Moraes. Esse apiário ele fez para divisão de enxame, criação de rainhas e melhoramento da genética delas. Esses enxames são tudo enxame novo, mas todos eles já estão com rainha e todos trabalhando. Então aqui ó, aqui é uma caixa que está concreta, essa caixa que eu vou guardar, essas caixas que eu vou guardar lá, eu vou guardar lá, eu só vou deixar aquela primeira caixa lá, eu vou deixar para a cancinha que está lidando. Essa caixa é a mãe, né? E essas aqui são as filhas, foi feita a divisão de enxame. Todas essas caixas saíram dessa aqui. Ainda tem que estar com o migrador, porque se ela querer avançar, não tem que avançar. Vamos verificar. Essas aqui já são enxame já formadas. Um, dois, três, que vamos levar para a piária. Isso aqui também. Essa rainha saiu agora. Essa rainha saiu agora. Completa, a rainha é nova e vai fazer um registração. Parece que já é a rainha que ele está pondo para os cruzinhos. Para ver o que pé está. Vou tirar um do meio. Vamos lá. O primeiro palo que está tirando. Está bom de frio, olha. Está bom de frio. Está pondo frio em tudo aqui, olha. Olha lá o vinho novo. Olha como ele está de frio aberto, frio fechado. Excelente. Olha o pó, ele está estombergueando. Olha como é que está aqui, olha. De frio. Onde é que será que é a frio aberto? As operárias são 45 dias, né, irmão? Você sabia que o máximo... Essa rainha aqui que o irmão pôs aqui faz quanto tempo? Essa rainha nova. Olha como é que está aqui, olha. Olha. Esse aqui é o zangão. Esse bico vai nascer o zangão. Esse opérculo maior ali, está vendo? Aquele lá é o zangão. Aquele lá é o zangão que está. Aquele aqui é mais estufadinho, você viu? Aquele lá é o zangão, Cleio. Agora é época de sair o zangão, né? Então aqui, irmão, aqui já é rainha que já está aqui trabalhando. Olha. Esse aqui é o quadro. Está mais carregado do lado de lá, né? Desse lado que a gente está trabalhando. Ela está trabalhando mais naquele lado ali. Lado de lá. Lado esquerdo. Mas está tendo alimento sossegado para eles. Também, olha. Para eles poderem manter. Olha lá, o Eliezer observando lá de cima, na sombra, né? Ah, piá. Mas vai aonde? E o zóio de jipe lá do lado. O homem que gostou é entregar a máquina. Olha lá. Está vendo? Esse é um quadro de melgueira. Outro quadro. Olha o de pó, hein? Show de bola, né? Show de bola, né? Olha só isso aqui. Olha lá. Olha a punta de cria, ó. Está bem carregada. Cria fechada, né? Olha a cria fechada. Está pondo o cria dos dois lados. É uma rainha nova e está com força total. Está mandando ver. Show de bola. Não é, Eduardo? Aprendendo um pouco sobre a apicultura? Vou montar a abrilha lá no meio do cilado. A americana já não tem jeito. Então, quer dizer que esse daqui, ele já pode passar em uma caixa e já tem sempre tirado ao lado mesmo. Uma caixa normal. Esse aí já pode fazer a transferência para a caixa padrão? Já estão tudo no jeito. Esse daqui já estão tudo no jeito. Já está tendo postura tudo, né? A rainha está trabalhando. Já está tudo normal. O certo é já dar espaço para eles aumentarem. Para eles programam, porque essa abelharada que vai nascendo, de agora em diante vai. Essa caixinha é mais para pegar enxame. Ela não é... É de cria nova, meu irmão. É uma caixa núclea. Agora, essa aqui, irmão. Essa foi uma enxame que chegou, tu, para mim? Esse aqui é um enxame que chegou. É, que eu peguei ele. Eu peguei no meio... Lembra o ovelho rumbico que eu liguei para o irmão que tinha chegado em casa lá? Lembro. É essa caixa, viu? Esse foi um enxame que o irmão capturou. Esse aqui é enxame que a rainha, eu não sei que idade que ela tem. Mas olha como é que está também, olha. Está bem encarregado. Olha também. Ela deve ser uma rainha boa, porque ela está... Ela está apontando postura. Ela está apontando postura. pedindo o meu... Isso aqui, olha. Isso aqui, olha. Olha aí, como é que... Então, ela está quase pedindo... Pedindo espaço já. Primeiro quadro, olha. Está carregado de abelha. As abelhas agraúdas, né, irmão? Olha como é que está de alimento, né? É. Ela está trabalhando. Então, agora eu vou pôr esse quadrinho para cá, assim, e depois eu vou pôr uma cera violada aqui. Ah, tá. Para vir espaço para ela poder trabalhar, né? Está vendo? Está carregado de... Cria, né? Cria, carregado de... Isso aí são os operários, né? Eles estão trabalhando aqui. Estão construindo. Estão construindo a grandeza do apiário. É. Esse era... Para ir para cá, não está igual. Olha quanta postura. Para ver como é que está de cria. Daí dá para você ver que é uma rainha boa. Ela preencheu o quadro e operculou tudo, né? Está excelente. Aí, olha como é que está. Então, quando você vê uma rainha desquisa, não precisa mexer com ela. Sabe que ela está trabalhando bem, né? Então, já sabe que não é uma rainha tão velha, né? É, porque quando a rainha é velha, a postura dela é bem pouca, né? Bem pouquinho. Olha para você ver como é que está de postura. É um enxame calmo. Não é um enxame brabo também? Não. E olha. Então, enxame bom assim para tirar a genética. Mas, amigo, força total. Esse, quando ela veio, já era um enxame bom também. Só que ela enfrentou o inverno inteiro. Esse aqui ficou o inverno inteiro aqui. Inverno inteiro. Mas você tratou dela, né? Eu tratei, eu alimentei um pouco. Foi alimentado no inverno. E agora estão trabalhando por conta que já tem florado, já está na primavera. Agora eles já estão puxando nesse quadro aqui, olha. Olha a puxada que estão aqui, olha. Esse quadro é um quadro novo, mas já está trabalhando. Olha para você com aqui, olha. Olha a puxada que está aqui, olha. É, já estão puxando na cera ali, olha lá. Beleza. Uma rainha boa. Você tirou os quadrinhos que fez a divisão dos enxames. Os quadrinhos lá direto. Estavam em... Estavam em pedido ali, chame lá, né? Olha só como é que está dentro aqui. É. Você tirou uns par de quadros dela. Já, não. É direto. Desencou direto, dá para pôr nas outras. É uma... Está cheiro, irmão? É, um enxame forte. Então, tem que dizer que o enxame que está trabalhando certinho, se ela não é brava, pela quantidade de abelos que tem é para englobecer, não é brava. A rainha tem uma genética boa, né? Não são muito defensivas, não. Olha quanta abelos. Com a pé-tampa tem bastante, né? Trabalhar bem maneirinho. Por que eles, eles nem... não podem supechar. E eles nem... Olha. Pode subir, ó. Não está errada de abrir. Eles estão... Não trabalhando nenhum, né? A gente tem a venda doidada na caixa. Bastante. Então é uma caixa que seria se eu não fosse tirar o cabrinho dela? Ia pôr melgueira, né? Ia pôr melgueira, né? Se eu não chame ele, tem... Ah, não sei. Se eu pôr uma fuga no meu abelho... Ah, isso aqui tem, tem... A gente tá lá, né? É o seguinte... Eles estão limpando os cabrinhos pra preparar ele. Olha aí, né? Meu chame forte, ó. Esse chame aqui é um chame de... É um chame grande, forte e calmo, né? Bem calmo. É, um chame bom de mexer pelo. Então, quer dizer, isso aqui eu tô fazendo um pouquinho por cima dela. Tá tirando a genética dessa caixa. É. Fazer rainha, né? Fazer rainha pra dar um caso desse que precisa se eliminar uma rainha pra pôr outra rainha. Precisa ter rainha feita aqui nos nupinhos, né? É. Se abrir as do meio... É, tá show de bola. Abri as do meio... Então, você vê que tá tudo cheio. Essa palha de cabra... Você vê essa aí aqui? Sim. Então, é um chame... Sempre que entra a quadrinha dela. Se não, ela... Ela... Ela pode até querer... Enxamear. Enxamear, né? E bater... Retirado. Retirado, né? Eu só vou tirar... Vai tirar esse quadril que eu gosto. É... É... Eu vi ali. Ela é boa de próprio, né? É... Eu vi ali. Eu vi a decrya, como é que tá. Tá vendo? Tá vendo? É... É... Então, isso aqui... O que ela faz e o que é feito... Mecanicamente é atual. Passa agora. É... 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 Agora203. Agora, ela... Abrabeteceu. Miro... Nós vamos tirar o quadro daquí. Foi para lá! Às vezes... Imagina se ele fosse um macacama... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.